Jesus, eu preciso de Ti Não sei mais como prosseguir Os problemas são tantos que invadem meu ser Mas em Ti sei que posso vencer Me ajuda, Senhor, meu Mestre Não consigo mais a Te clamar Sem forças estou, não tenho mais vigor Mas eu sempre em Ti me encontrei Mereço sem Ti Eu sofro sem Ti Mareço sedento de Ti Mas quando erguer minha voz e suplicar Certamente me socorrerá Me ajuda, Senhor, meu Mestre Não consigo mais a Te clamar Sem forças estou, não tenho mais vigor Mas eu sempre em Ti encontrei Mas eu sempre em Ti encontrei Glória a Deus Glória a Deus